Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de facto a Justiça vive momentos de particular preocupação, depois do debate de hoje fica-nos mais essa certeza. Começa na crispação entre os agentes da Justiça e a tutela com greves que conduzem a adiamentos e atrasos de inúmeros atos processuais, contribui ainda para uma maior ineficiência deste setor. E o PS sempre com o velho argumento que no Governo PSD é que fechámos os tribunais. Sras. e Srs. Deputados, agora é que vivemos um verdadeiro fecho dos tribunais, com os cidadãos longe de ver os seus casos resolvidos, com milhares de diligências adiadas e com serviços encerrados. E a juntar-se a isto o escalar incontrolável da delinquência juvenil e grupal, a revelar a completa falência do Estado na proteção e apoio às crianças e aos jovens que, apesar de serem vítimas, apelidamos de delinquentes. Podiam chamar-se Leandro, retirado aos pais aos três anos, colocava ao cuidado do sistema de promoção, ou seja, ao cuidado do Estado. Foi estacionalizado vezes sem conta, conheceu várias medidas até acabar a matar um colega num centro de acolhimento quando tinha já 18 anos. Podia ter qualquer outro nome. O que não é provável é que sejam filhos de um de nós aqui sentados. Porque estes são filhos da pobreza, da ineficácia e indiferença do Estado, são filhos da incapacidade de os proteger e educar, são filhos da indiferença e da cegueira social, são filhos da falta de urgência do Estado, são no fundo filhos de ninguém, sem direito a ser e a sentirem-se integrados na sociedade. São, acima de tudo, vítimas dos níveis de pobreza e de dificuldade com que se deparam hoje e sempre e já dá bastante tempo às suas famílias. Provavelmente, mesmo assim, poderão não ter acesso à Justiça. Porque o apoio judiciário, clama por ser revisto, há muito, só tem acesso à Justiça ou o muito pobre ou o muito rico. As custas são proibitivas e impeditivas para que a maioria dos cidadãos empobrecido, mesmo com os 90 euros que agora vão receber, possam aceder à Justiça a que têm direito. E senhoras e senhores deputados, estes jovens, todos os anos os visito. Todos os anos falo com eles. E são duras e longas, as histórias das suas curtas vidas. Juntam-se na rua em grupos, deambulam como irmãos. São inseparáveis. Movem-se sincronizadas e retomadamente em conjunto, como o Ruben e o David, que não se sabia de onde vinham, mas que há muito vagueavam pelas ruas daquele bairro. Tinham sido adotados pelos bancos de jardim, pelos animais com quem partilhavam os becos e pelos caixotes do lixo. Corriam pelas ruas, soltavam sorrisos a quem lhe dava euros e lançavam piropos às miúdas, tão bem como pedras a cães. Miúdas e cães fugiam deles a sete pés. Por vezes, em dias de sorte grande, almoçavam as sobras dos clientes do café do senhor Jorge. Ao jantar imaginavam bifes com batatas fritas, ovos estrelados, moços de chocolate e gelados. Foi o estômago que os levou àquele restaurante fino, que ficava a três estações de metro dali, e que eles tão bem conheciam, os cheiros, as janelas, por onde espreitavam e o corrupido de gente que entrava triste e saia alegre. Um dia vamos ter dinheiro para comer aqui, sonhavam eles. Mas esse dia tardava em chegar. Foi então que conheceram o Naifas, assim chamado por andar sempre com navalhas, no bolso que exibia para meter medo a quem passava e para outras coisas que os dois amigos desconheciam. Olhem lá, miúdos, disse o Naifas, tenho um trabalho para vocês, que vos vai dar muito dinheiro a ganhar. Os rapazes olharam-se indecidos e perguntaram, mas que trabalho? É uma cena fixe, vocês só têm que ir fazer umas entregas e receber o dinheiro. Se derem bem conta do recado, pago 20 euros por entrega, mas aviso já que têm que ter cuidado para receber o dinheiro. Se faltar um cêntimo a coisa vai correr mal. E foi assim que viraram os tafetas. Intrigava-os o conteúdo dos saquinhos, mas concluíram que ao que valiam, apesar de parecerem areia, devia ser ouro, porque o avô do Zé trabalhou em África, numas minas e contou-lhes que o ouro parecia areia. Até ao dia, já numa qualquer esquadra, o Ruben Atrevido perguntou, ó senhor guarda, estamos aqui porquê? Porquê? Vocês andam a vender droga e ainda perguntam porquê? Gritou o polícia. O David já explicou que não era droga, que estava nos sacos, era ouro. O polícia desatou a rir às gargalhadas e concordou, ah lá, isso é, até doutor Razão, ao preço do ouro é, mas digam lá quem vos deu os sacos. Olharam-se temerosos e indecisos, lá no fundo sabiam que havia qualquer coisa de perigoso em pronunciar o nome do Naifas. Meninos, estes meninos foram, então, visitados e levados por uma senhora que lhes disse, meninos, o que vocês fizeram é um crime de tráfico de droga, estão a perceber? Como ainda são menores, não estão sujeitos às penas dos adultos. Como já são estas horas, vão ser levados para uma casa de acolhimento e depois logo veremos. O David pensou, não estou a ouvir bem, uma casa? Como assim uma casa? Sacudiu o Ruben, que estava meio a dormir, e disse, estou a ouvir, estamos para uma casa. Olharam-se e dos seus olhos o rabo a felicidade. É que eles nunca tinham tido uma. Iam dormindo aqui e ali, o mais aproximado que tinham tido uma casa, eram os alpendes do Zé, os arrumos do Nuno. A casa deles sempre foi a rua. Ruben, será que os saquinhos que deixámos aos polícias dão para comprar uma casa? O Ruben não sabia. Nem queria pensar nisso agora, estava demasiado ocupado a imaginar a casa. Estes rapazes são alguns dos muito jovens que Portugal institucionaliza, como quem armazena produtos. Deixo-vos aqui a sua história para que ela seja em cada um de vós uma ferida sempre aberta e mexe a sociedade e o Estado que esquece estes meninos ocultos, invisíveis, abandonados e incómodos. São meninos sem passado, sem presente e sem futuro. O PSD não lhes falhará. Este Parlamento também não lhes pode falhar. Porque, como diz Carlos do Carmo, podem até parecer bandos de pardais à solta os putos. Mas que sejam os putos deste povo a aprenderem a ser homens. Obrigada.